Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Além da Pauta ao Vivo aqui na sua TV Alese. A gente continua falando sobre o processo eleitoral, essa reta final que estamos, né, há quatro dias do pleito, domingo, dia 2 de outubro, todos nós vamos às urnas e a gente está aproveitando esses dias justamente para trazer temas que eu tenho certeza que você que está em casa aí ainda tem alguma dúvida e é o momento aqui da gente tirar. Lembrando que essa é uma eleição geral em que a gente vai escolher cinco candidatos, nós vamos escolher governador dos estados, presidente da república, deputados estaduais e federais e também senadores. Kátia Santana, boa tarde também para você. Muito boa tarde a você, você que nos acompanha, sempre muito bom saber que você está por aí acompanhando a gente, participando do programa que é muito importante. Também boa tarde aos nossos entrevistados que já estão conectados. Sara, esse é um assunto realmente que precisa de um cuidado especial, né? E a gente vai ter uma eleição grandiosa esse ano, viu, Kátia? Porque o número de urnas eletrônicas esse ano é o maior já registrado em eleições nacionais. É resultado já, né, do nosso crescimento populacional, né? Estamos aí no ano de censo demográfico e vamos começar, né, Kátia? Vamos sim, vamos receber mais uma vez aqui o Marcelo Gerrard, que é coordenador de planejamento das eleições de 2022 do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Já dando as boas-vindas mais uma vez, ele esteve aqui ontem com a gente falando um pouquinho sobre acessibilidade, sobre o que a Justiça Eleitoral trouxe de novidade para as pessoas que têm deficiência. E hoje vai trazer um panorama aí das principais novidades deste pleito. Marcelo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Além da Pauta. Muito obrigada por participar com a gente aqui. É um prazer, estou aqui sempre à disposição. Marcelo, fala pra gente aí das novidades deste pleito. Vou adiantar aqui uma pra todo mundo. Uma das novidades agora, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, é o tempo que o eleitor terá para um tempo extra aí, né? Votou, confirma, ele pode ficar ali um tempinho mais pra verificar se de fato aquele voto foi registrado. Como é que isso vai funcionar e qual é o tempo, mais ou menos, o limite de cada eleitor na urna? Já tem isso calculado? Bom, o que nós temos de novidade quanto ao procedimento na urna eletrônica que o eleitor vai proceder à votação, é naquele caso em que o eleitor vai digitar o número do seu candidato e a urna eletrônica, ela vai aguardar em torno de três segundos para permitir que apertando a tecla confirme, passe para a próxima votação. Isso porque nas eleições anteriores, constatou-se que o eleitor muitas vezes digita o número do seu candidato e aperta confirma sem olhar a tela e não vê a foto do candidato. E daí chega a conclusão de que não tem a foto do candidato na urna, que votou sem saber em quem votou, mas na realidade é porque a tendência do eleitor é digitar o número do candidato e rapidamente apertar confirma. Nesse caso, não vai adiantar apertar rapidamente o confirma, porque ainda vai ter três segundos para ele ver os dados do candidato e a foto. Então, essa é uma novidade na urna eletrônica. O tempo de permanência na cabina de votação, ela depende de cada eleitor. Então, para essa votação ser rápida, nós instruímos a todos os eleitores, sejam de que idade forem esses eleitores, que levem a sua cola. Nós temos aqui, inclusive, um modelo de cola da justiça eleitoral e é importante que o eleitor leve a sua cola para não esquecer o seu número dos seus candidatos e ficar ali tendo dificuldade de digitar aqueles números, atrasando o procedimento. Mas não existe um tempo específico. É fato de que, se o eleitor demora para votar, o mesário vai solicitar a ele que informe se está havendo algum problema e pode ser tomada alguma providência, como, inclusive, suspender a votação do eleitor, se for necessário. No demais, a urna eletrônica também traz outra novidade que está sendo veiculada, que é a acessibilidade por meio da intérprete de Libras, que é importante para uma parcela da eleição que merece todo o nosso respeito, que é a pessoa com deficiência. Além disso, nós temos outras novidades em termos procedimentais. Nós estamos vendo aí, veiculando na mídia, inclusive, algumas informações que não são tão corretas quanto deveriam ser veiculadas. Uma delas, que nós vimos, inclusive, na semana passada sendo veiculada, é de que a justiça eleitoral proibiu o uso do celular. A justiça eleitoral não proibiu o uso do celular. O eleitor pode, inclusive, levar o seu celular para a sessão eleitoral, mesmo porque, no celular, nós temos o e-título, que é o documento oficial com foto da justiça eleitoral, e pode apresentá-lo ao mesário. Agora, o que não pode é levar o celular, ou qualquer equipamento que registre a imagem possa violar o sigilo do voto para a cabina de votação. Então, na sessão eleitoral, vai ter o local específico onde permanecer, deve permanecer esse aparelho guardado ali para o eleitor votar e pegar de volta o seu celular ou qualquer outro equipamento que ele esteja. Marcelo, o que é o sistema de alerta de desinformação? Explica um pouquinho para a gente. Bom, é importante esse sistema porque é um sistema da justiça eleitoral, que pode ser acessado na aba eleições por qualquer eleitor, e ali é possível transmitir informações à justiça eleitoral sobre desinformações veiculadas a respeito do processo eleitoral. Eu devo lembrar e esclarecer que não se trata de denúncia sobre candidato, denúncia de propaganda irregular, mas sim de desinformação sobre o processo eleitoral. Essas informações que foram passadas pelos eleitores para a justiça eleitoral serão imediatamente checadas e divulgadas as informações corretas. Agora, caso o eleitor queira fazer alguma denúncia por meio do aplicativo Pardal, um aplicativo específico de denúncia de crimes eleitorais e condutas ilegais, e esse procedimento vai direto para o Ministério Público que fará a apuração. Marcelo, aliás, o Pardal é um instrumento extremamente relevante, já recebeu nos últimos dias mais de mil denúncias, isso em termos nacionais. Eu queria saber em Sergipe se existe esse número, como é que está esse processo de denúncia? Importante dizer que essas denúncias se transformarão em ações junto ao Ministério Público Federal, não é isso? Ministério Público Eleitoral, né? Exatamente, eventualmente... Eventualmente, alguma dessas denúncias, né, vamos chamar assim, do eleitor encaminhada ao Ministério Público pode se tornar exatamente nisso, uma denúncia na justiça eleitoral ou uma representação, dependendo do caso. Mas, é importante que essas comunicações feitas pelo eleitor de irregularidade ou de crime eleitoral sejam feitas com provas, né? O próprio Pardal, ele permite que se videofoto e essas informações são passadas de forma, inclusive, sem a identificação do eleitor que está transmitindo, e isso permite que o Ministério Público verifique a veracidade da denúncia, apure e, eventualmente, entre com um processo criminal na justiça eleitoral. Marcelo, ainda nessa questão do Pardal, o que pode ser denunciado? E, além disso, existe um filtro para que evite-se trote, evite-se a má fé de quem está denunciando? Bom, no caso, qualquer crime eleitoral ou irregularidade no processo eleitoral cometido por qualquer cidadão, poderá ser denunciado por meio do Pardal. Na verdade, essas comunicações são tratadas pelo próprio Ministério Público e não é exatamente pela justiça eleitoral. E, havendo qualquer processo, eles não vão ser apurados aqui na sede de justiça eleitoral. Ô, Marcelo, eu sei que no Pardal existe lá o mecanismo da pessoa colocar fotos, vídeos, né? Se assim ela achar necessário para comprovar aquela denúncia. Agora, para quem tem dúvida, como é que você tem acesso a esse Pardal? Isso está um aplicativo que você baixa no celular, isso está no site do TSE? Como é que a pessoa tem acesso ao Pardal? Muito simples. Basta acessar a sua loja do seu celular ou, então, do seu tablet e baixar o aplicativo e imediatamente já poderá utilizá-lo. A utilização é bem simples e não demanda qualquer explicação a mais do que qualquer uso de um aplicativo bastante acessível. Uma outra questão. Quem deixou de votar nas últimas três eleições e não pagou multa, não adotou as medidas necessárias, cabíveis para estar apto nessa eleição. Tem algo ainda a ser feito? Bom, quem deixou de votar em três eleições consecutivas não fez a justificativa ou não pagou a devida multa, nesse caso, o título foi cancelado. Então, estando na condição de eleitor com título cancelado, ele não vai para a urna eletrônica e, portanto, não consegue votar. Então, quem estiver com o título cancelado não vai mais conseguir votar. Entretanto, deve, após a eleição, fazer a regularização, mesmo porque disso dependerá a utilização de outros direitos, como o de tirar passaporte, o de assumir um cargo público, se passar num concurso, o de poder se inscrever numa universidade, numa escola. Então, tudo isso é restrito quando o eleitor está com o seu título cancelado. Ô, Marcelo, uma das novidades também dessas eleições é a participação das federações partidárias. Explica pra gente também. Bom, as federações é uma criação nova da legislação pela qual é permitido que partidos políticos se unam para concorrer conjuntamente. Diferente da coligação, ela tem um ânimo mais perene. Então, a duração da coligação é até o período eleitoral e a federação, ela se estende após o período eleitoral até no exercício do mandato eletivo na Câmara e nas Assembleias. Então, a diferença básica entre a coligação e a federação é isso. Eu quero voltar um pouquinho à questão dos que não votaram. Em 2020, por conta da pandemia, a Justiça Eleitoral, ela suspendeu por tempo de determinado prazo de pagamento de multa daqueles que não votaram naquele pleito. Essas pessoas estão aptas a participar deste pleito 2022, sem prejuízo? Bom, o que ocorre é que existem pessoas que deixaram de pagar a multa, não votaram, mas não deixaram de votar em três eleições consecutivas. Se não deixaram de votar em eleições consecutivas, três, o título ainda está apto, ou seja, o eleitor ainda pode votar, mas a multa deve ser paga para regularizar a situação posteriormente ou até no momento atual, quando é possível acessar o sistema da Justiça Eleitoral e emitir o boleto de pagamento dessas multas. Então, quem deve essa multa pode votar nesta eleição e pode pagar essa pendência após o pleito, é isso também? Antes ou depois, é isso? Pode, se não estiver com o título cancelado. Sim. Por exemplo, o eleitor deixou de votar em 2018, no primeiro turno, depois deixou de votar em 2020, no segundo turno, nesse caso, ele pode ainda votar, mas está ainda com a pendência da multa. Então, é diferente daquele que deixa de votar em três eleições consecutivas e não faz a justificativa e não paga as multas. Nesse caso, a legislação prevê o cancelamento do título eleitoral, impossibilitando o voto do eleitor. Ô Sara, é importante dizer que cada turno é uma eleição, considerada a eleição, não é? Muito bem, exatamente. Então, deixou de votar no primeiro turno, deixou de votar no segundo turno e deixou de votar no primeiro turno da eleição seguinte, já são três eleições consecutivas, já é motivo para cancelamento do título. E aí, todas as implicações que o Marcelo já disse aqui para a gente. Marcelo, eu tenho percebido, vendo, até assistindo a propaganda eleitoral, eu não sei se é algo novo, eu quero que você até explique para a gente, candidaturas coletivas, já vi aqui em Sergipe, é algo novo? Ou já é o que aqui em Sergipe é a primeira vez que eu estou vendo? Explica para a gente como essa candidatura coletiva, como caso, é numa candidatura para deputado estadual, que eu vi isso, seja eleito, como é que é esse mandato, ele é feito, compartilhado? Nesse caso aí, é uma possibilidade da legislação eleitoral e, na realidade, os candidatos que concorrem nesse tipo de procedimento, eles terão uma prerrogativa diferente um pouco dos outros candidatos. Então, é importante que aqueles que estão concorrendo nessa espécie, desta forma, estejam cientes das implicações desse tipo de candidatura, desse tipo de arranjo aí na estratégia eleitoral. Ontem você falava aqui com a gente sobre a questão do transporte das urnas, dentro dos preparativos aí, e a gente vai aproveitar e acompanhar aqui um vídeo aí da Justiça Eleitoral tratando sobre essa questão. Vamos acompanhar. Segundo informações do TRE, cerca de 7.400 urnas foram preparadas e separadas para as eleições do próximo domingo. Mesmo antes de serem colocadas nos caminhões, as urnas passam por uma rigorosa fiscalização por parte da Comissão de Distribuição de Urnas, formada por servidores do TRE, como explica o técnico de informática do Tribunal Regional Eleitoral em Sergipe, Cláudio Gonçalves. Foram dois dias para preparar as mídias das urnas, mais dez dias de carga e preparação de todas elas, de todo o Estado. Domingo a gente começou a distribuição dessas urnas com as zonas. De acordo com Cláudio Gonçalves, a expectativa é que até a próxima quarta-feira todas as urnas utilizadas nas zonas eleitorais localizadas no interior sejam distribuídas. Entre domingo e quarta são distribuídas as zonas do interior. Então são seis caminhões por dia, cada caminhão com duas zonas. A partir da quinta-feira são distribuídas as zonas da capital. Por dia, seis caminhões são abastecidos com as urnas e levados para as zonas eleitorais. Trabalho que segue em ritmo acelerado até o próximo sábado. O técnico do TRE lembra que todo o trabalho feito aqui visa apenas garantir a segurança para que os mais de 1 milhão 671 mil eleitores sergipanos possam participar no próximo dia 2 de outubro da grande festa da democracia. As urnas, na verdade, já foram lacradas durante a preparação. Então, assim que os caminhões chegam nas zonas, a zona acomoda as urnas e só começa a distribuir a partir do sábado. Mas as urnas já saem daqui do TRE todas lacradas. Os programas das urnas são criptografados, tem assinatura eletrônica, qualquer tipo de atividade incomum, a urna não funcionaria corretamente. O colega Marcos Borges trazendo as novidades, essas lacrações e transporte das urnas eletrônicas aqui do estado de Sergipe. Eu queria aproveitar, Marcelo, e perguntar para você quantas novas urnas estão colocadas nesse pleito? Bom, nós temos dessas urnas novas que trabalharão, na verdade, em Aracaju e na região metropolitana. Nós temos uma quantidade de mais de mil urnas eletrônicas. Essas urnas, elas são mais robustas, processam mais rápido, a votação, inclusive, até a inicialização dela é bem mais rápido e tem outros recursos que estão sendo disponibilizados nela. Dessa forma, nós prevemos que essa votação nessa urna eletrônica nova seja mais rápida. Marcelo, a gente sabe que vai ser eleição geral, que o eleitor vai passar um pouco mais de tempo na cabina de votação, porque são cinco candidatos que ele vai ter que escolher. Relembra para a gente qual a ordem que vai estar vindo a esses candidatos no momento da votação. Sim, então nós temos aí, é importante o eleitor levar a sua cola, não precisa decorar a ordem, mas deve levar a cola, e nós temos ali a votação para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Chamo a atenção novamente para o fato de que a votação para governador e para presidente segue essa sequência e são apenas dois números, o que pode confundir o eleitor e o eleitor digitar o número de presidente na opção de governador, o que significa que não vai aparecer a foto do seu candidato a presidente. Isto ocorreu na eleição anterior, geral, e houve pessoas que informaram que estava havendo fraude, que a urna não tinha o seu candidato, mas na verdade foi um equívoco do próprio eleitor. Houve caso, inclusive, de eleitor que filmou esse procedimento e divulgou na internet e ficou ali claro que foi, na verdade, um equívoco do eleitor a votar. Inclusive, lembro que esse mesmo eleitor foi preso por conta de ter violado a regra de não poder ir à cabina de votação com o aparelho eletrônico e filmar, inclusive, e responder o processo por causa disso. Então, só ratificando aí, é proibido, é crime ir para a cabina de votação com o aparelho celular. Pode ir até a zona, levar o aparelho para que você tenha lá o seu e-título, mas quando chega na hora da votação, esse aparelho fica fora, com uma mesinha à parte que tem lá, ou com algum mesário. E outra questão também que o Gerard colocou aí é em relação a essa definição de números aí, que é bem clara, né? Governador primeiro, depois presidente da República, é o último a ser votado. Gerard, em relação à reserva de urnas, é muito comum em todo o pleito haver quebras de urna, ter alguma pane. Existe um número reserva aí? Sim, nós temos uma porcentagem de urna eletrônica que são urnas de contingência. Esta urna só é utilizada para substituir uma urna numa sessão eleitoral que deu problema, e esse problema pode ocorrer no início da votação, quando a urna ainda não tem voto nenhum, pode ocorrer no meio da votação, e também no final. Ocorrendo no meio da votação, significa que a urna que quebrou ainda já tem ali votos, né? Então, esses votos serão transferidos para a urna de contingência e continuará a votação normalmente. O mesmo procedimento, bem semelhante, é quando há a quebra da urna no final. Por exemplo, a impressora que quebra no final. É possível fazer a contingência para impressão, inclusive, é dos boletins de urna. O fato é que aquelas urnas que serão auditadas são urnas que vêm das sessões eleitorais antes do início da votação, ou seja, são urnas que seriam utilizadas na votação, lacradas, com todos os candidatos ali e eleitores, são trazidas para Aracaju, e aqui é feita a auditoria naquela urna para verificar se a votação no final vai totalizar como deve na votação. E essas urnas são substituídas por urnas de contingência para que o eleitor possa votar nas suas sessões eleitorais. Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre a apuração dos votos, né? O pleito se encerra às 5 horas da tarde. Qual é a previsão aí de término da apuração dos votos aqui em Sergipe? Como é que o eleitor pode acompanhar voto a voto a divulgação desses resultados? A eleição se inicia 8 horas e se encerra 17 horas. Neste ano, é outra novidade, o horário de votação é unificado em todo o país. Então, no horário de Brasília, todo o país vai iniciar sua votação às 8 horas e encerrar às 17 horas. Sendo que, ao fecharem-se os portões às 17 horas, quem estiver dentro do colégio de votação ainda poderá votar. Então, em alguns locais de votação, a eleição pode se estender um pouco mais, 30 minutos, 20 minutos, porque aquelas pessoas que estão dentro do colégio ainda têm o direito de votar. Terminando esse procedimento, é transportado o pendrive de cada urna para os locais de apuração e, nesse caso, é feito o envio dos dados para o TSE. Nós esperamos que até às 18h30, às 19h, nós tenhamos apurado todas as urnas eletrônicas aqui de Sergipe. Bem rápido, né? Marcelo Gerrard, agradecer por sua participação aqui no Além da Pauta, mais uma vez. Muitíssimo obrigada. Bom trabalho nas eleições. A gente volta a se encontrar, com certeza, após a eleição, para fazer um balanço do trabalho do TSE. Obrigada mais uma vez. Ok, obrigado a todos. Vamos dar uma pausinha rápida para receber a Valkyria Miró, que vem com as notícias do Legislativo Sergipano. Valkyria, seja muito bem-vinda ao Além da Pauta. Prazer em vê-la. Olá, Kátia Santana e Sara Medeiros. É um prazer estar aqui com vocês, né? Para falar o que vai acontecer no Alesi Notícias daqui a pouco. Hoje vamos destacar a apresentação da Cia de Arte Alesi na comemoração dos 19 anos da Escola do Legislativo. E mais, legislação eleitoral proíbe a realização de propaganda política no dia das eleições. E por falar em eleições, vamos saber o que é permitido e proibido no dia da eleição. Logo mais às 16h30, a gente se encontra no Alesi Notícias e eu espero vocês. Até lá, meninas. Até amanhã. Tchau, tchau. Um beijo. Até amanhã, né? Sara Medeiros, quem a gente recebe agora? Pois é, agora a gente continua falando sobre eleições. A gente vai receber agora o doutor Valdir Punti, que é mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília, cientista político e advogado na área eleitoral, atual diretor-geral da Faculdade Republicana. Doutor Valdir também é professor de Direito Eleitoral, Direito Constitucional, Partidos Políticos e Sistemas Eleitorais. Doutor Valdir, seja muito bem-vindo ao Além da Pauta. A última tarde pro senhor. Boa tarde, Sara. Uma honra estar aqui com vocês nesta tarde. Olha, uma honra é nossa recebê-lo aqui. Já quero começar aproveitando do senhor como cientista político. Por que os eleitores, doutor Valdir, votam? Estamos em um ano eleitoral. E passou-se seis meses, um ano, a gente pergunta esse mesmo eleitor, em quem você votou? E a maioria diz que nem lembra. Por que esse sentimento a gente tem ainda, infelizmente, de não dar tanto crédito a quem a gente escolhe para nos representar, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Legislativas? Vou começar colocando em relação a que vocês até que estavam falando na entrevista anterior, quando perguntaram quantos são os cargos que nós vamos eleger. Então, vou começar por essa primeira observação. Na eleição geral, nós votamos em cinco cargos, como todos nós sabemos, como já foi falado por vocês. O que eu estou querendo dizer? Nessa eleição geral, onde cinco cargos eles são votados, nós temos uma característica que o cargo ou a votação para presidente, ela acaba dominando toda a discussão política e o espectro político. Descendo um pouco mais, até mesmo a eleição para governador, ela também tem uma relevância maior. Ou seja, nós acabamos sendo dominados na discussão política para presidente, para governador e acabamos deixando os demais cargos no segundo plano. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós acabamos decidindo o nosso voto para deputado federal, deputado estadual, até mesmo senador, na última semana. E nós acabamos nos esquecendo de quem nós votamos naquela eleição. Agora, se a gente fizer um retrospecto, por exemplo, e for buscar na nossa memória quem nós votamos para presidente em eleições anteriores, nós sempre lembramos ou a grande maioria da população consegue voltar até mais do que três, quatro eleições anteriores e lembrar de quem votou para presidente ou para governador. Mas não só isso, não só o fato da eleição geral com muitos cargos em disputa, mas nós também temos uma característica muito própria do nosso sistema eleitoral que leva a essa situação, que é o sistema proporcional, principalmente para deputado federal e deputado estadual. Por quê? Porque o voto do eleitor acaba ficando disperso dentre os partidos e também no próprio tamanho do Estado. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um Estado como Sergipe, vamos supor que boa parte dos eleitos venha da capital ou venha do interior, não nos interessa. O importante é a gente ter em mente a seguinte perspectiva. Aquele eleitor que mora longe, num município longe ou numa região distante onde resida o eleito ou então onde os candidatos residam, acaba fazendo com que haja um afastamento entre o eleitor e o eleito. Então, eu vejo esses motivos como sendo a causa de nos esquecermos tanto de quem votamos, principalmente para o poder legislativo. Doutor Valdir, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho qual é a percepção, qual é a impressão que o senhor tem em relação ao eleitorado brasileiro. Ele está preparado para fazer escolhas assertivas, desinteressada de benefícios próprios? Boa tarde. Bom, Kátia, a gente tem a seguinte perspectiva. O eleitor brasileiro, primeiro, a ciência política brasileira, ela tem um estudo, ela tem conhecimento de que o eleitor brasileiro ele vota sim de forma racional. O eleitor brasileiro, ele tem a sua racionalidade para votar e acredito sim que ele esteja preparado para tomar as decisões para o país. É claro que este mesmo eleitor, ele enfrenta dificuldades, uma parcela desse eleitorado. Que dificuldades são essas? A própria falha na nossa educação que deixa as pessoas sem estudo, as pessoas com pouca leitura, associada a isso as próprias crises econômicas ou dificuldades financeiras acabam limitando até mesmo o acesso à informação por parte do eleitor. Mas o eleitor brasileiro, como eu disse, ele tem a sua racionalidade para votar. Vou dar um exemplo muito básico do que nós tratamos na ciência política. É o que nós chamamos do voto com o pé. Votar com o pé não é você ir com o seu pé lá e apertar as teclas da urna, mas votar com o pé é votar com a consciência da sua realidade local. Saber o que está acontecendo tanto no seu município quanto no seu estado quanto no país e a partir desta percepção é que o eleitor decide o seu voto. Então eu vejo sim o eleitor brasileiro nem tão melhor preparado ou pior preparado que eleitores de outros países sejam eles desenvolvidos ou não. O eleitor médio brasileiro é aquele eleitor que dá a atenção, preocupa-se com o processo eleitoral em época de campanha eleitoral. O que acontece em qualquer lugar do mundo ninguém vive 100% do seu dia da sua vida de todos os dias da sua vida voltado para a política. A política ela passa a ser parte das discussões quando estamos próximos a períodos eleitorais ou grandes situações de mudanças políticas de crises políticas mas no dia a dia o nosso eleitor é tão preparado como qualquer outro no seu grau de conhecimento em relação à política e tomada de decisões também. Doutor Valdir a gente está nessa reta final nessa semana final das eleições muitos debates já aconteceram alguns debates entre os candidatos dos cargos majoritários vão estar acontecendo no momento em que o eleitor pode ver as propostas e escolher os seus candidatos a partir dali. O senhor acredita que debates podem fazer com que o eleitor ao assistir ao ver ali aquele embaixo entre os candidatos possam mudar o seu voto? Nós temos uma situação em que o debate ele pode sim levar a uma mudança de voto mas é muito raro vou até colocar isso é raro para aquelas pessoas que já estão com seus votos decididos aquelas que já tem certeza do seu candidato de quem ela irá votar é muito difícil que um simples debate ele venha simples não no sentido negativo mas simples que seja um debate vamos dizer em situações normais de temperatura e pressão esse eleitor já decidido muito dificilmente vai mudar o seu voto a não ser que o debate ele traga alguma revelação nova sobre os candidatos traga alguma informação muito impactante e que seja principalmente uma novidade sobre os candidatos para poder de fato levar a uma mudança de voto para quem já está decidido agora a gente não pode esquecer e as pesquisas demonstram isso em todos os locais do país que nós ainda temos um número muito grande de pessoas que ou vão votar em branco ou nulo mas não apenas isso de pessoas que ainda não sabem em quem votar são os indecisos e uma parcela também de eleitores que ainda pode decidir não ir votar ela tem que ser convencida a votar então para este público específico o debate ele é mais importante ainda para quem já está decidido é uma forma de confirmar a sua decisão de ter a certeza que fez a escolha certa mas para aqueles que ainda estão nessas situações que estão na rei é muito bom o debate como forma de buscar a solução nós temos regiões e estados por exemplo onde esse número de indecisos votos brancos e nulos abstenções podem chegar e chegam hoje a 20% das intenções de votos isso quer dizer o seguinte a depender da realidade política deste local esses 20% podem até mesmo provocar o segundo turno levar um candidato que não teria chances ao segundo turno ou uma vitória em primeiro turno então esse momento do debate é essencial para esse eleitor e principalmente para o candidato conquistar este eleitor e trazer este eleitor para sua órbita de votação professor o senhor está em Brasília é um cenário onde as maiores decisões do país são tomadas e eu queria que o senhor vivemos num sistema presidencialista as pessoas votam e cobram dos governos as pessoas votam e pouco cobram de um congresso nacional que tem maioria são 513 deputados 81 senadores e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse peso esse até desequilíbrio poderíamos dizer do ponto de vista das decisões porque embora tenhamos um sistema presidencialista sabemos que é o congresso que manda no país é quem decide é quem negocia é quem faz tudo eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente e até chamasse a atenção do eleitorado para a importância de também colocar os olhos no congresso nacional dos deputados e senadores excelente pergunta eu acho que isso neste momento da eleição é essencial para a gente entender primeiro eu vou começar com aquela informação que todos sabem mas é essencial para a gente poder iniciar essa resposta são três poderes não são dois não é um mas são três é o poder executivo o legislativo e o judiciário e o legislativo que é o foco da pergunta e da resposta ele é um poder então pensando em congresso nacional é o poder que em tese eu digo em tese porque toda literatura política a prática política deve ser baseada nisso é o poder que representa de fato a vontade do eleitor o executivo na verdade executa o judiciário julga mas o legislativo ele não só legisla a gente tem que mudar um pouco essa expressão tirar o termo legisla coloca que o legislativo ele representa a vontade da população é um legislativo que tem a função aí de legislar de fazer as leis mas fazer as leis de acordo com a vontade desta população mas eu digo mais ainda o legislativo ele não tem só a função de legislar mas ele tem para mim uma das funções mais importantes de uma república que é o fato de fiscalizar todo governo precisa ser fiscalizado todo governo precisa ser vigiado sim nas suas ações e isto cabe ao poder legislativo ele é o órgão fiscalizador por natureza ele não só legisla mas ele também fiscaliza e ele também representa o eleitor eu sempre gosto de afirmar que nós deveríamos no Brasil usar com mais ênfase diminuir um pouco o uso do termo por exemplo deputado federal e seguir um bom exemplo americano passando a utilizar o termo representante o representante do DF no Congresso Nacional o representante de Sergipe no Congresso Nacional o representante de São Paulo para que o eleitor ou cidadão comece a entender o verdadeiro papel do legislador ou do legislativo que é de representar fiscalizar o poder executivo então a gente tem que ter muita atenção em quem nós estamos votando não podemos deixar para escolher o voto na última hora mas analisar todas as propostas voltadas para o poder legislativo o doutor Valdio o que é explica pra gente o que é o chamado voto útil voto útil ele é uma expressão que não surgiu nessa eleição na verdade nós temos exemplos milhares na história política do Brasil e do mundo do voto útil o voto útil depende voto útil seria um voto que objetiva algo que visa que algo aconteça naquela eleição isso pode ser podem ser várias coisas por exemplo eu posso conclamar chamar um voto útil para resolver uma eleição como por exemplo em primeiro turno eu posso chamar um voto útil para poder por exemplo levar uma eleição para o segundo turno eu posso falar de voto útil até para poder legislativo para ajudar a eleger uma bancada de apoio a um governante ou de oposição a um governante na verdade o voto útil é aquele que objetiva algo que tem um fundamento mais prático dentro daquele processo eleitoral seja pra resolver o processo seja pra postergar essa decisão mais pra frente e gosto de reforçar a ideia de que o voto útil em qualquer sentido como eu disse pra postergar a decisão resolver a decisão ele é um recurso legítimo da democracia ele não é antidemocrático e como eu sempre gosto de colocar nós temos exemplos toda a história política brasileira tivemos em 2018 temos agora em 2022 essa discussão possivelmente teremos nas eleições estaduais daqui dois anos daqui quatro anos nas próximas eleições gerais é uma prática é um artifício político que algumas campanhas utilizam para poder aumentar o número de votantes na sua eleição ou diminuir o número de votantes de um oponente então se coloca essa ideia do voto útil de objetivar algo um resultado específico para uma determinada eleição professor nós vivemos um momento de polarização no Brasil eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente até onde esse modelo esse comportamento diria afeta a democracia primeiro vamos entender que polarização é diferente de empate político isso eu sempre gosto de começar quando eu falo de polarização explicar isso nós não podemos tratar opositores políticos como inimigos pessoais são coisas completamente diferentes a política não se faz com inimigos a política se faz com opositores nós podemos ter dois opositores três opositores é um sistema um sistema multipartidário com menos partidos mas tudo formados por opositores a polarização política ela é um risco justamente por isso a democracia ela prevê ou ela antevê a existência do diálogo a gente sempre coloca que democracia é a busca por um consenso eu pego a minha opinião que pode ser divergente da de vocês buscamos um consenso do que seria o bem coletivo o bem do interesse da sociedade e seguimos com essa iniciativa adiante se não há esse diálogo não há como pensarmos no que é melhor no que pode ser melhor para a sociedade porque a democracia é esse diálogo então se nós pensarmos em polarização onde em cada lado teremos de cada lado um inimigo a democracia ela tende a não existir porque não haverá o consenso não haverá a discussão política não haverá a troca o debate de ideias eu sempre gosto de colocar com meus alunos um exemplo eu falo sempre o seguinte para eles olha eu faço uma pergunta retórica para eles o que seria bom para o Brasil na sua opinião não precisa responder seria bom para o país na sua opinião cada um de nós pode ter uma visão diferente mas todos pensamos no bem do país então nós temos que buscar convergir essas ideias uma sociedade é democrática é possível a conversão as ideias convergirem para algo bom para a coletividade então falar em polarização no sentido de inimigos é ir contra o próprio sentido da existência democrática falando em democracia que é o assunto que a gente está tratando aqui desde o início da semana a gente sabe que o jovem a gente vai ter uma participação bem grande nessa eleição muitos jovens que não são obrigados a votar entre 16 e 17 anos fizeram questão de tirar o título houve um crescimento nessa faixa etária e os idosos a partir dos 70 anos não tem essa obrigação de votar mas eles fazem questão de exercer essa cidadania por isso que a gente preparou uma reportagem o Marcos Borges foi às ruas conversou com alguns idosos vamos ouvir vamos ouvir rapidinho essa reportagem como esse senhor também Valdir para assistir com a gente de acordo com a legislação eleitoral no Brasil não são obrigados a votar jovens com idade entre 16 e 17 anos além de idosos acima dos 70 anos de idade no próximo domingo em todo o país os brasileiros terão a responsabilidade de escolher os representantes para a presidência da república Senado Federal Governo do Estado Deputados Estadual e Federal Segundo o TSE o número de eleitores com 70 anos ou mais no Brasil aumentou em 23,8% em um comparativo com as eleições de 2018 aos 82 anos Dona Zelita diz que mesmo não sendo obrigatório entende ser um erro abrir mão da escolha daqueles que serão os representantes da população após o pleito eleitoral Eu acho que essas pessoas têm um nível baixo de cidadania e eles não sabem que quem cala consente então só para mudar alguma coisa que está errada a gente deve votar No centro da cidade encontramos mais pessoas pessoas com idade acima dos 70 anos Seu João afirma que a ideia é ir votar no próximo domingo Seu José justifica as longas filas para usar o direito de não votar Depende se eu quiser Mas o senhor no próximo dia 2 pretende votar? Mas o senhor pretende votar se Deus quiser Não vou deparar não para aquelas filas mais não Chega Já seu Enoseli diz que a motivação para seguir votando após os 70 anos é a esperança de ajudar a construir um Brasil melhor Esperança Uma esperança Uma esperança muito grande desse país não cair lá nesse abismo que está se vendo aí Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral em Sergipe há mais de 1 milhão 671 mil eleitores aptos a participar das eleições do próximo dia 2 de outubro Só entre 70 e 79 anos o número de eleitores ultrapassa os 88 mil Já se levarmos em conta eleitores com idade acima dos 80 anos são mais de 34 mil eleitores Ou seja se juntarmos as duas faixatárias de idosos com idade acima e com voto não obrigatório teríamos aí mais de 123 mil eleitores que poderiam inclusive decidir a eleição em favor de um determinado candidato Talvez seja meu voto o que falte para um candidato vencer no primeiro turno Além da consciência sobre a importância do voto dessas pessoas nas eleições Dona Zelita acredita que hoje o processo eleitoral seja mais seguro Mudou para melhor Aquele voto de cédula dava margem Há muita corrupção E agora na união eleitônica está mais tranquilo Está aí a participação dos idosos empolgados com o processo eleitoral Professor Valdir O senhor poderia comentar a importância dessa passada da comunidade da população para o processo eleitoral Participar do processo é essencial Processo político principalmente processo eleitoral como um todo ele precisa ser legitimado ele precisa ser reconhecido pela sociedade Até para que haja segurança desses resultados E uma forma de garantir essa legitimidade uma forma de garantir essa segurança é esta plena participação dos eleitores sejam eles obrigados ou não a participarem do processo eleitoral Então quando você vê por exemplo pessoas com mais de 70 anos que não são mais obrigadas a ir às urnas e fazem questão de ir fazem questão de participar isso é um exemplo para a juventude que é uma amostra que há ainda uma preocupação com o futuro do país e todo cidadão tem seus interesses a pessoa mais idosa ela é aposentada ela depende muitas vezes de um sistema único de saúde ou seja ela tem que opinar também sobre estas questões e aqueles menores ou seja entre 16 e 18 anos também optativo esses também tem uma preocupação muito forte que é preocupação com seu futuro são pessoas que daqui a pouco se já não estão brevemente estarão no mercado de trabalho que frequentam uma escola que já estão ou estarão brevemente em uma universidade fazendo um curso superior ou seja são pessoas que tem que pensar sempre no futuro uma coisa que eu sempre gosto de colocar é o seguinte não existe ninguém no Brasil em qualquer lugar do mundo a não ser que vive isolado em uma ilha que não seja influenciado pela política sejam pessoas ricas pobres classe média todos nós sofremos o impacto da política na nossa vida no nosso dia a dia e esse é o momento de dizer o que a gente pensa e o que a gente quer então por isso que a participação é uma legitimação é uma segurança de que o Brasil ou os eleitores brasileiros de fato disseram e afirmaram o que pensam da política e o que pretendem para o seu futuro doutor Valdir a gente quer agradecer demais a participação aqui no programa além da pauta contribuiu muito com as nossas discussões e deixar o convite já para uma próxima oportunidade a senhora está aqui com a gente viu uma ótima tarde fim de programa sim de programa por hoje a gente volta a se encontrar amanhã às duas e meia da tarde ao vivo grande abraço continue conectado aí nas nossas redes sociais tchau tchau